Todo ano a gente tem no final da temporada do futebol aqueles jogadores que ficam sem clube e estão em busca de assinar um novo contrato. Só que dessa vez os nomes chamam muito a atenção. Nessa temporada nós temos Super Astros Mundiais que estão desempregados, é isso mesmo. E hoje, meus amigos, nós decidimos fazer um experimento aqui no canal. Nós montamos o time dos jogadores sem contratos. Antes de mais nada, meus amigos, eu quero te convidar para conhecer o Spitz, o novo Fantasy Game do mercado que traz muitas novidades, tá, pessoal? Para quem não sabe o que é Fantasy Game, é um jogo onde você escala os jogadores a cada rodada de acordo com o que você conhece de futebol e você prevê que os caras vão bem. Parecido com Cartola, tá? Só que no Spitz você tem Brasileirão, Libertadores, Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, Campeonato Alemão e muitas outras ligas europeias também. Eu já estou jogando e estou curtindo. Recomendo você dar uma conferida porque é sensacional. Spitz, link na descrição, 100% de graça, tá? Para o seu Android, iOS ou então navegador. Usando o meu link aí, você vai também estar ajudando o canal e eu tenho certeza que você vai curtir o game. Spitz, eu recomendo! Se você for novo por aqui, não esquece de deixar teu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal porque aqui tem vários experimentos e várias séries sensacionais. Estarei deixando inclusive em cards passando aqui na tela para vocês darem uma conferida. E você que já é inscrito, não esquece, hein? Deixa teu like. Coloquei no novo Stripos 3 da Premier League, né, cara? Vamos ver na principal liga do mundo como é que eles iriam se comportar. E a gente vai colocar eles para jogar em duas temporadinhas aqui para ver como se comportaria esse time formado apenas com jogadores que estão sem contrato, tá? Que termina o contrato agora no final de junho. E aí, pessoal, tem jogadores que já fecharam contra os times. Esses, obviamente, eu não vou botar, como é o caso, por exemplo, do Rudiger. Chegou ao fim do contrato, assinou com o Real Madrid. Aqui a gente vai colocar apenas aqueles que ainda não anunciaram para onde vão, beleza? Tem muitas especulações aqui no meio, mas oficial, oficial, nenhum desses aqui tem ainda um clube. Paulo Dybala é o melhor jogador do time, com 87 de overall, vem sendo especulado em várias equipes. O Suárez também, 86, ele que saiu aí do Atlético de Madrid. Paul Pogba, esse daqui já tem aí uma tendência em ir para a Juventus, mas ainda está sem clube, né? Di Maria, ninguém sabe também, saiu aí do PSG. QSE, que pode ser anunciado pelo Barcelona. Dembélé, ninguém sabe se vai renovar com o Barça, se vai para o PSG e tudo mais. Também está terminando seu contrato, está sem clube. Eriksen, estava ali no futebol inglês e deve permanecer por lá. Isco, que saiu do Real Madrid agora também recentemente. Christensen, Onaná, Romagnoli, Gareth Bale, Tolisso, Versaico, Marcelo, que se despediu aí do Real, né? Denaye, Lingard, Origi, Brooks, são os jogadores desse time. Então vocês já viram, até pela formação inicial também, que é um senhor time, tá? Nós temos em mãos aqui um elenco que facilmente está entre os melhores até da Premier League. Então daí vocês tiram o nível que nós temos aqui nesse nosso time de jogadores sem contrato. Para se ter uma noção, os objetivos da diretoria desse primeiro ano são de terminar classificados para a Champions, chegar à final da FA Cup aí também. Então são objetivos ousados. Inicialmente esse vai ser o time titular da gente, beleza, pessoal? Uma pequena adaptação apenas com o Dembélé virando ponta esquerdo, ele que é direito. Porque aí dessa vez a gente vai ter o Di Maria, que esse aí vai fazer um esforço para jogar ali de meio campista, né? Que ele é mais volante. Mas acho que o time está muito bem montadinho, o time reserva da gente também. Só não tem um goleiro, né? Reserva para o Lanar. Mas de resto, temos boas opções em quase todas as posições. Na real, também não tem um lateral muito bom não, né? Mas é isso aí, é a vida. A gente vai ter que se virar aí com o Marcelo e o Versaico. Vamos ver como vai ser essa primeira temporada, então, com o Norwich City de jogadores sem contrato. Será que o time surpreende no campeonato mais difícil do mundo? A resposta é não só surpreende, como também é campeão. Bom, nessa nossa primeira temporada dos sem contrato, nós temos o Norwich campeão da FA Cup. É bem verdade que a final não foi lá contra um gigante, né? A gente pega o Leeds. Mas conseguimos a vitória depois de passar aí na primeira fase pelo West, já um time de primeira divisão, já 2x0 ali contra eles. Depois a gente eliminou o Port Vial por 3x1. Passamos pela equipe do Newcastle, o novo rico da Inglaterra, por 4x1. Na fase 6, a gente passa pelo Barnsley, 3x0. E nas semes, a gente elimina aí um time muito forte. A gente tira o City da disputa com 3x2 no agregado para chegar nessa grande final e vencer o Leeds. Mas como será que o nosso time foi no campeonato inglês, meus caros? Nós temos o Norwich na terceira colocação. Terceiro melhor time da Inglaterra aqui, segundo a Premier. Não foi nada mal não, tá? O time fica atrás do City e do Liverpool, com eles dois aí com 84 e 83. Teve um certo desnível, né? Uma distânciazinha aí para os dois líderes. Mas o time da gente fica bem ali ao lado do Aston Villa e consegue, né, garantir também uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Destaque para o segundo melhor ataque da Premier League, hein? Interessante esse número. Na Carabao Cup, nós tivemos o Liverpool sendo campeão. E a nossa equipe passou na primeira fase pelo Northam Forest. Depois eliminou o Aston Villa. Passou pelo Everton e só caiu nas semes para o campeão Liverpool por 3x2. No final das contas, eu diria que nacionalmente nós fizemos uma excelente primeira temporada, tá? Inclusive com destaques individuais do Luiz Cito Soares. Esse sabe jogar Premier League. Fez 19 gols e foi o terceiro lugar na artilharia. O Dybala fez 18, recuperando uma boa forma que ele não mostrava há anos, né? E foi aí também o quarto colocado na artilharia da Premier. E nós tivemos aí nas assistências o Dybala sendo ali o destaque com 9 passes para gol na quarta colocação. Também tivemos destaque na FA Cup. Nós somos campeões com o Dybala sendo o vice-artilheiro e o Soares sendo o terceiro colocado na artilharia ali. Com 5 e 4 gols respectivamente. Nas assistências, Dybala também apareceu com 2 passes na vice-liderança. Já na Carabao, o Soares foi vice-artilheiro com 5 gols. O Dybala também apareceu com 3. E nas assistências, o Dybala foi o líder com 3 passes para gol. No total, nós tivemos 28 gols na conta de Luizito Soares. 4 a mais apenas do que o Dybala, que fez também uma grande temporada, né, velho? Os dois aí dividindo bastante de posto de artilheiro. Di Maria vem em terceiro com 16, Isco com 10 e Dembélé com 7. Nas assistências, nós temos o Dybala com 14, o Soares com 6, Kessier e Pogba. Soares voltando a ter números próximos do que ele tinha no Barcelona. E o Dybala, eu diria que fez talvez a sua melhor temporada da carreira, tá, pessoal? Estamos falando aqui de 38 participações em gol em 50 jogos. O Dybala realmente reencontrou o bom futebol da melhor forma possível aqui, jogando com jogadores que estavam sem contrato. E sendo aí o camisa 10 do time. A diretoria aprovou a primeira temporada e eu também. Agora nós vamos para o segundo ano, onde nós vamos ver como é que esse time vai se comportar em um contexto de Champions, né? Com as evoluções que nós temos aqui no grupo, eu diria que a gente já tem um time extremamente competitivo. Vocês podem ver que o melhor vai sendo o Dybala, mas a gente tem aqui Dembélé, Kessier, Pogba, 86, 85, Onaná e Christensen. Na verdade, teve algumas quedas também, né? Como o de Maria e o Soares. Mas no geral, o time tá melhorando, né, pessoal? Então, tenho certeza que vai ser um time que vai dar trabalho. Ok, ladies and gentlemen, chegamos. Vamos nessa pra segunda temporada. Com um detalhe interessante de que a Bélgica foi campeã da Copa do Mundo. Por curiosidade, eu fui dar uma olhadinha. Mas realmente não tem nenhum belga, não, né? Não tem nenhum belga aqui no nosso time, não. Então, nós tivemos campeões. Vice-campeão foi República Tcheca também. E aí não teve ninguém também que participou da final da Copa. Mas eu posso dizer pra vocês que já nós tivemos o time quase todo convocado aí. Então, a galera, mesmo que estava sem clube, conseguiu se destacar a ponto de jogar a Copa do Mundo, beleza? Só que agora o nosso papo é nacional, é Premier League. E nós estamos aqui com objetivos agora de chegar à final da Copa de novo e vencer a Premier, beleza? Então, querem uma vitória de Premier League. Também tá acreditando que dá pra chegar na final da Champions League. A verdade é que eu acho que o time da gente é muito competitivo. Só que, claramente, nós temos um certo desnível, né? Como vocês podem ver pra esse início de segunda temporada. Obviamente, nós não podemos contratar. Então, a gente tem aí vários jogadores mais velhos que estão ficando muito fracos, cara. O Marcelo é o grande destaque. Mas a gente tem ali também o Di Maria, o Soares, até o Versailles, que também não tá evoluindo. Então, vamos ver como é que esse time vai se comportar. Com um grupinho de Champions enjoadinho até, tá? Atlético de Madrid e Lyon são dois adversários e um embaçado aí pela frente. Mas eu boto fé que a gente vai conseguir chegar longe. Eu acredito. Vamos nessa. Vamos ver como é que vai ser, então, a segunda temporada dos jogadores sem contrato. Agora aqui na Premier League e na Liga dos Campeões, né? Vamos ver se a gente vai conseguir dar conta com esses caras aqui. Partiu. Bem, amigos. Chegamos, então, aqui nessa reta final da segunda temporada. Com direito ao Norwich City levantando mais uma taça. É isso mesmo. Nosso time foi campeão da Community Shield. Nós vencemos a Supercopa da Inglaterra 5x4 nos pênaltis contra o City. Mas não era disso que eu tava falando, não, tá? Essa competição é bem secundária. A gente venceu a Carabao Cup também. Dessa vez, na segunda temporada, nós vencemos o City. Eles não nos eliminaram ali. E a gente passou ali, ó, por Newcastle 2x0. Depois 3x0 no Fulham. 3x1 no Luton Town. E 5x3 contra o Manchester United, hein? Semifinal e final pesadíssima. A gente leva, então, a segunda Copa Nacional aqui para os jogadores sem clube. E a verdade é que a terceira pode estar vindo agora, meus amigos. Com direito a Haaland no Manchester City e de bala no nosso time sem contrato. A gente vai jogar a final da FA Cup de novo. Nossa campanha foi passar no replay pelo Leeds. A gente conseguiu passar por 3x2 contra o atual vice-campeão, né? Depois a gente pegou ali na fase 4. O Aston Villa venceu por 2x1. Depois eliminamos o Manchester United. Passamos pelo Stoke. Eliminamos o Leicester. E chegamos nessa finalíssima contra o City. Vai dar para a gente jogar, então. Vamos para esse jogo aqui para a gente acompanhar a simulação de uma final com o time. Teremos o Dybala e o Christian serem baleados. Mas vai assim mesmo. Será que vem mais uma taça de... É... Dessa vez não deu, né? Dessa vez não deu. Dessa vez a gente... É... É vita. É vita falar dessa final. Vamos ficar com as outras duas mesmo, viu? É, meus amigos. E no campeonato inglês a gente também não se deu muito bem. Aí pesou o fato de a gente não ter elenco, né, velho? A gente tem um time bem limitado. E como eu disse, uma parte dele foi envelhecendo. Então a gente acabou não conseguindo segurar as pontas em todas as competições. O Norwich acaba em sétimo lugar dessa vez no campeonato inglês e passa longe ali dos líderes, tá? A gente fica com 60 pontos. Foram 16 vitórias nessa temporada. E a gente acaba fazendo uma campanha bem abaixo do que a diretoria esperava. Mas na Liga dos Campeões a gente compensou com muita raiva, tá? Que o time caiu na fase de grupos. A gente teve o Lyon passando em primeiro, até surpreendente, né? O Atlético de Madrid passa em segundo. E a gente não teve forças para passar aqui. Termina em terceiro, o que mostra que mesmo o time sendo muito forte, né? Você precisa ter um elenco mais robusto para conseguir grandes resultados. Só que a gente ter terminado em terceiro na fase de grupos, obviamente, nos levou para a Europa League. E na Europa League a gente conseguiu ir bem. Passamos pela Lazio ali, na rodada para eliminar por 4x1. Nas oitavas a gente elimina o Porto por 3x2. Nas quartas passa pelo Nice por 4x2. E nas semifinais a gente elimina o Chelsea. Olha só, cara, 3x1. Então a gente vai fechar essa segunda temporada com uma final. Final de Europa League. O time é muito copeiro, né, velho? Não tem jeito. Querendo ou não, das 5 competições de Copa que a gente participa, né? De mata-mata, digamos assim. Nós chegamos na final delas em 4 oportunidades. Apenas na Carabao Cup da temporada passada a gente não chegou na final. Foram 2 títulos, né, já. E a gente pode ir para um terceiro agora com uma Europa League para fechar. Mas antes vamos ver como foi os números dos nossos jogadores. Na Premier League o Dybala foi o mais artilheiro com 14 gols. O Suárez saiu bastante de cena, vocês vão notar isso. Dembélé foi ali o segundo líder em assistências, né? Ficou com 9 passes. O Dybala esteve na lista com 7. E na FA Cup o Dembélé foi artilheiro, hein? Olha só, fala dele. Na Carabao nós tivemos o Eriksen como líder em assistências aqui do time, beleza? 3 passes para gol. Assim fica o nosso time no final dessa nossa segunda temporada, tá, pessoal? E aí a gente tem uma certa disparidade. Ficou um meio campo muito forte. Inclusive a gente teve que fazer uma pequena mudança, não sei se vocês notaram. Mas o Isco precisou virar ponto esquerdo, né? Ele já jogou nessa posição, mas obviamente não é a ideal. Até porque ele é muito lento. Mas é porque o Dymaria caiu muito de rendimento, né, cara? Então o Brooks ganhou até um pouquinho mais de espaço também ali pelo lado. Mas o Isco virou esse ponto esquerdo. E o Dembélé volta para a posição de ofício, que é a direita. A gente tem o Suárez já um pouco mais perto do Vida Caeira, né? Já mais fraquinho. E o Marcelo realmente caiu totalmente, né, velho? Mas foi o titular até o fim, segurou a onda. O Bersaico até deu uma evaluidazinha, né, velho? Aqui ainda, ó. A defesa da gente ficou até razoável. O time todo ficou equilibrado. Mas de fato, dá para entender porque o time não bateu uma Liga dos Campeões, né, cara? Não é um time para ganhar uma Champions, na minha visão. Tem um Dybala ali fora da curva com 90. O Dybala, de fato, se torna o cara que a gente esperava que ele seria, né? Se torna um jogador excelente. QSE, Pogba, Dembélé com 87. Olho vivo no QSE, principalmente. Jogador muito interessante, hein, mano? A gente tem aqui com 86 o Christensen e o Onaná. Com 83, aí vem a galera do Versaico, do Romagnoli, do Isco e do Eriksen, beleza? Então, o time ficou interessante, cara. Ficou um time legal. Esse time sem contrato teve longevidade de duas temporadas, né, velho? Conseguiu grandes resultados. E na segunda temporada, o Dybala, ele assume o protagonismo que antes era do Suárez na artilharia. Dybala passa a fazer 28 gols. Faz mais uma temporada fantástica. Realmente é o jogador que mais se encontra por aqui. Dembélé faz 22 gols e vai bem também, né, mano? Suárez tem 12 gols. Esse quem tinha aqui é porque ele tinha faltado de empréstimo, cara. Mas não botei ele pra jogar. Jogou só como reserva entrando aí em algumas partidas. Suárez com 12 gols. Kessier com 7, que também foram destaques. Nas assistências, a gente teve Dybala em primeiro. 13 passes. Dembélé em segundo. Eriksen em terceiro. Versaico e Pogba. Qual é o melhor jogador sem contrato na visão de vocês? Segundo o FIFA, é o Dybala, né, cara? Dybala vai ser o mais influente no futuro aí. Vamos ver em campo se esse aqui se prova. Porque nós vamos agora para a final da Europa League. Pra jogar, pra botar esse time em campo. Vamos ver como é que eles vão se comportar. Vamos nessa então, pessoal. Será que a gente vai conseguir ser capaz de conseguir vencer a Europa com esse time? Vamos descobrir. Lembrando que eu estarei jogando no nível Ultimate aqui no PS5, tá, pessoal? Vamos lá. Bola na frente do Napoli. O Onaná salvou. O rebote saiu. O Versaico salvou no rebote ali, velho. Mas ela voltou. O Onaná de novo, hein? Pressão deles. Batida de fora do Napoli. Por enquanto, o Onaná tá dizendo. Não me contratem, hein? Tô sem contrato, mas pode confiar. Tocaram de cabeça e mais uma vez o Onaná. Tranquilo pra ficar com ela. Bola do Isco na frente. Suárez. Tocou. O toque pro gol voltou. Dybala. Tá lá dentro. Pressou de uma chance pro Dybala pra abrir o placar. Quase que ele fazia uma pintura, não é mesmo? O cruzamento veio do Suárez, né, velho? O Dybala meteu de letra. Mas bateu na trave e voltou no pé dele. Então tá lá dentro. O Napoli gira. A batida sai. E o Onaná salva. Toque de cabeça. Dembélé salvou. Aí já é demais, né, cara? Ele salvou a primeira. O segundo tira. Empata a final da Europa League. Tabelinha aqui sai. O Onaná. Batida de fora do Napoli. Pegou o Onaná. E ele segue pressionando. Toque de cabeça. Pegou o Onaná. É o melhor jogador do time aqui na final, sem dúvidas, cara. Mas olha que tem que ficar ligado que o time da gente é perigoso. E conseguiu o contra-ataque na última jogada. Paulo Dybala trouxe e bateu. E fez... Paulo Dybala. Na última jogada de um jogo em que a gente, confesso, foi relativamente amassado pelo time do Napoli. O Onaná será man of the match. Mas KC achou um passe espetacular para o Dybalinha na marca dos pênaltis. E ele bate no canto sem chances para o goleiro para fazer o gol que vai dar o título da Europa League. E com isso a gente vai vencendo 3 de 4 finais. Dessa forma, então, termina o jogo, meus amigos. E a gente fecha o nosso experimento só com jogadores sem contrato, conquistando uma Carabao Cup, uma FA Cup e uma UEFA Europa League. Além também de campanhas de destaque com vice-campeão... com vice-campeonato de uma outra FA Cup. Dá para dizer que a gente ganhou também a Community Shield, né? Supercopa da Inglaterra. E uma campanha de terceiro lugar na nossa primeira Premier League também, beleza? O time não tancou a Liga dos Campeões, mas foi campeão da UEFA Europa League. E o que é que vocês acharam, meus amigos, desse nosso experimento aqui no modo carreira com jogadores sem contrato? Qual deles vocês receberiam de braços abertos no seu clube? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber também. Não esquece do like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito. E, meus amigos, lembrando, hein? Baixe aí o Spitz. Você pode jogar com vários desses jogadores com certeza, porque eles vão ficar nas principais ligas europeias na próxima temporada europeia do Spitz. E pode jogar também em Brasileirão, Libertadores e por aí vai com os seus jogadores favoritos aqui da América do Sul também, beleza? Link na descrição, recomendo demais, não perde tempo. E, meus amigos, vou ficando por aqui. Deixa nos comentários sugestões de outros experimentos que vocês querem ver aqui no canal. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Até a próxima. Redes sociais na descrição. Instagram, Quai e TikTok, principalmente. Colala lá que vai ter conteúdo exclusivo também. Confere as playlists que estarão passando em cards aqui na tela, beleza? Até mais, valeu. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho